As eleições estão chegando e já tem muita gente ansiosa para ajudar a escolher o próximo presidente do Brasil. Mas como diz a Máxima, é preciso muita calma nessa hora. Isso porque o voto para presidente é o último na ordem de votação. Vamos fazer uma simulação? O primeiro voto é para deputado federal. São quatro dígitos. Aqui, se você digitar apenas dois números e confirmar, você vota no partido ou na federação e pode acabar ajudando a eleger alguém que não é o seu candidato. Na sequência, o voto para deputado estadual. Aqui são cinco dígitos. Voto para senador. Três dígitos. O próximo voto é para governador. Dois dígitos. E, finalmente, o voto para presidente da república. Aqui são outros dois dígitos. Vamos reforçar essa ordem de votação? O primeiro voto é para deputado federal, com quatro dígitos. Na sequência, deputado estadual. Cinco dígitos. Depois, senador. Três dígitos. Governador, com dois dígitos. E, por último, presidente da república, também dois dígitos. Não se esqueça de levar a colinha com os números dos candidatos no dia da eleição. E, se quiser ter ainda mais segurança, você também pode fazer essa simulação que nós apresentamos. É só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Acesse.